O trabalhador poderá utilizar depósitos futuros do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para financiar a casa própria. É o FGTS Futuro. E quem tem mais detalhes da medida é o repórter Pablo Mundim, que fala ao vivo com a gente direto do Palácio do Planalto. Olá, Pablo, boa noite. Como vai funcionar essa medida? Boa noite, Carol. Boa noite a você que nos assiste. Essa novidade é para o trabalhador que pretende comprar imóveis novos e usados pelo programa Minha Casa Minha Vida e tem renda de até R$ 2.640. Vai funcionar como um consignado do FGTS. O empregador deposita mensalmente 8% do valor do salário pago a cada funcionário na conta do FGTS. Em vez desse dinheiro ir para a conta do trabalhador todo mês, será descontado para ajudar a pagar as prestações e diminuir mais rápido o saldo devedor do imóvel popular, ampliando seu limite de financiamento. Mas cabe ao trabalhador decidir utilizar ou não os depósitos futuros da conta vinculada do FGTS para o pagamento das prestações, os financiamentos habitacionais. No caso do trabalhador que autorizou o uso do FGTS futuro, mas foi demitido, os depósitos futuros deixarão de ser efetuados e por seis meses o valor devido será incorporado ao saldo devedor da operação. Por exemplo, caso o valor aos depósitos seja de R$ 200, em caso de demissão, ele será incorporado ao saldo devedor. Se o saldo é de R$ 30 mil, passará a ser de R$ 30 mil e R$ 200 no primeiro mês e assim sucessivamente. As mudanças foram aprovadas pelo Conselho Curador do FGTS e a expectativa é que atenda 60 mil famílias com renda de até dois salários mínimos. Segundo a Caixa Econômica Federal, a utilização do FGTS futuro nos financiamentos habitacionais vai começar já no mês de abril. Carol. Ok, Pablo. Que bom. Mais uma forma de adquirir a casa própria, né? Boa noite pra você.